O 32X foi o último ADD1 ou complemento para o Mega Drive, com o codinome Project Mars, o segundo dos dois grandes complementos para o sistema, sendo que o primeiro ADD1 foi o Mega CD. O 32X foi projetado para expandir o poder do Mega Drive e servir como um console de transição para a era 32-bits até o lançamento do Sega Saturn. O ADD1 foi distribuído sob o nome Super 32X no Japão e Genesis 32X na América do Norte e Mega Drive 32X na Europa e no Brasil Mega 32X. O 32X foi projetado para estender a vida útil do Mega Drive, proporcionando um processamento de 32-bits significativamente mais poderoso e recursos de polígono em 3D, mapeando em texturas. A Sega meteu os pés pelas mãos quando decidiu criar o 32X para competir com os consoles, porém, usando recursos do Mega Drive para continuar e também por causa do seu sucesso em todo o mundo. De um lado, o Japão lançava o Sega Saturno em 1994, e no outro lado, os Estados Unidos criando o 32X. Afterburner foi programado pela M2 e publicado e distribuído pela Sega para os arcades em 1987 e portado para diversos sistemas, como o Mega Drive, 32X, Master System, Nintendinho ou o ZX Spectrum. A versão de 32X foi chamada de Afterburner Complete, com sua chegada na Europa em janeiro de 1995 e resultou na versão mais fiel ao arcade que apareceu em sua época, embora com o passar do tempo tenham surgido versões melhores. Mas isso é lógico, e um excelente jogo de arcade é um clássico do mundo dos videogames. O jogo se mantém com a mesma mecânica do Afterburner original, portando e dirigindo um F-14. O jogo se mantém com os inimigos e temos que destruir os inimigos que se aproximam do horizonte para evitar os tiros que são direcionados ao nosso meio de transporte. E para isso, com o nosso avião podemos atirar, movê-lo em cima para baixo, esquerda e direita, ou fazer giros em 360 graus. No início de cada etapa, um avião nos fornecerá armas e munições, além disso, o desenvolvimento do jogo é praticamente igual ao da versão original do arcade. Os gráficos são muito fiéis aos do arcade, mostrando veículos muito bem feitos e efeitos excelentes, mas é nos cenários onde a diferença entre as versões é grande e o jogo do Mega é mais palpável. E são muito fiéis à versão original, e por isso, são muito mais variadas e detalhadas, e os efeitos de rotações e aproximações dos aviões são excelentes. As melodias são iguais às do arcade, além de rápidas e adequadas, possuem a qualidade de áudio bastante boa, enquanto os efeitos sonoros, embora sem grande alarde, são atrativos graças às vozes digitalizadas e ao som dos tiros e explosões. A jogabilidade também parece a mesma do original, e se há algo que se destaca no controle do avião que estamos pilotando, é pela simplicidade com ações muito fáceis de executar e a ótima resposta aos comandos. Mas é um jogo que requer prática se quisermos acertar os inimigos e evitar seus projéteis. Por outro lado, o jogo tem a mesma duração do original também, por isso, pode ser um jogo pouco curto, mas em troca disso, apresenta uma dificuldade bastante elevada, e isso significa que temos que enfrentar no total de 23 fases de ação pura e simples. Resumindo, mais uma conversão fantástica de um grande clássico dos arcades da SEGA para o 32X, que é quase um arcade perfect, altamente recomendado para vocês aí, galera. A versão 32X de BlackTorne foi programada pela Paradox e assim como as versões de Super Nintendo e PC, publicadas e distribuídas pela Interplay em 1995, saindo exclusivamente para o mercado americano, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, sendo a segunda publicada pela Tectoy. Esta é uma versão tecnicamente superior às duas versões anteriores, e inclui também novos níveis, resultando num jogo de ação muito bom. O estilo do jogo é a mesma das outras versões, pelo que estamos perante a um jogo de ação, um combate contra os inimigos que existem, são muitos, e dado a prioridade do jogo, de você explorar os cenários, resolvendo puzzles e coletando objetos que nos permitem avançar, como chaves ou bombas, além de matar os inimigos, também explodem as portas, e o uso de espingarda e as ações diferenciadas. Os níveis que compartilha com o resto das versões, tem o mesmo esquema, mas esta versão em particular, incorpora um total de quatro novas fases, que acontecem em uma montanha nevada, e também, ao contrário das versões Super Nintendo e Game Boy Advance, não é censurada. Além disso, os sprites dos personagens, tem uma aparência completamente renovada, e dessa vez, utilizando personagens pré-renderizados, embora pessoalmente removendo alguns inimigos do jogo, tem um nível de cor muito mais forte que o resto das outras versões, e também, são muito mais detalhados e melhor definidas. Musicalmente, a diferença não é tão perceptível, mas as melodias não são nada ruins, há uma boa variedade de efeitos sonoros também. A jogabilidade é idêntica às outras versões, e por isso, possui uma mecânica muito interessante, e apresenta controle simples para o protagonista, portanto, realizar as diferentes e variadas ações que o cabeludo como a 12 pode realizar, é muito fácil e intuitivo, a qual, adicionarmos uma resposta muito boa aos comandos, e é um jogo bastante longo e desafiador, que inclui também, quatro fases já mencionadas anteriormente, bem como uma dificuldade bem ajustada, e com momentos complicados. Resumindo, é a melhor versão de Blackthorn para o 32X desse interessante título, e é altamente recomendado. A versão 32X do lendário Doom chegou ao mercado europeu em dezembro de 1994, pela SEGA e ID Software, uma conversão muito boa do jogo original, e por isso, que nós deparamos com um sensacional jogo de ação em primeira pessoa, um dos pioneiros do gênero, embora, como todos sabem, não é o primeiro jogo de FPS. Tal como outras versões, devemos guiar o protagonista pelos diferentes níveis, enquanto ele abate todos os inimigos que cruzarem o nosso caminho. Embora o primeiro nível seja muito simples e linear, a partir daí as coisas complicam, e os cenários tornam-os cada vez mais labirínticos, que inclui também portas fechadas, que nos obrigam a procurar uma chave ou interruptor para abrir outras portas. O sistema de jogo é o mesmo das outras versões, embora essa versão possua menos fases que as outras versões, como a versão de Super Nintendo, por exemplo, que possui mais sete fases. De resto, podemos afirmar que este lançamento para o 32X supera a versão de Super Nintendo em quase tudo, menos na música e no número de fases. Os gráficos mostram uma grande semelhança com a versão original. Seus principais pontos fortes são as texturas de fundo, a suavidade dos movimentos, com cenários muito variados e perfeitamente montados, sem sofrer problemas de pixelização em curtas distâncias, pelo que podemos afirmar, neste caso ou neste aspecto, supera em muito a versão de Super Nintendo. Porém, a música que acompanha a ação, embora bem composta e sombria, não possui uma qualidade de áudio muito boa, embora não seja tão ruim como alguns dizem. O mesmo não acontece com os efeitos sonoros, que têm uma qualidade muito boa e são bastante variados, incluindo tiros, gritos, explosões e barulhos de porta abrindo e fechando. Em termos de jogabilidade, vale destacar que o manuseio do protagonista é simples e de fácil execução. Todas suas habilidades, além de ter um controle muito mais preciso em respostas aos controles e mais rápida que a versão de Super Nintendo também, o número de fases do jogo é bom, mas é inferior à outra versão. E o nível de dificuldade é semelhante, embora seja reduzido pelo melhor manejo do protagonista, sem dúvida, a maior falha é que você não consegue salvar o jogo. O jogo consiste no total de 15 fases, longas e variadas, que apesar de não serem menos fases que a versão do Super Nintendo, não são exatamente poucas, viu? É um sistema de passwords ou um sistema de save. Seria uma boa, embora pelo menos tenhamos contínuos infinitos, os itens que podemos adquirir não variam em nada, e entre eles, as armas que eu adoro que é a motosserra, objetos para recuperar vitalidade, munições, itens que nos proporcionam uma defesa extra, resumindo, uma conversão muito boa para o 32X, que seria quase perfeita se incluísse mais algumas fases, e a opção de salvar o jogo e uma melhoria na trilha sonora no jogo. É muito recomendável. Darkshide foi programado pela Frontier Developer e publicado e distribuído pela SEGA para o 32X, lançado apenas na Europa em dezembro de 1995, e é um divertido jogo de nave em terceira pessoa, que é basicamente conhecido por ser um jogo como um dos melhores gráficos do ADD1 do Mega Drive, porque também é um dos últimos jogos lançados na vida do sistema. O objetivo do jogo é muito simples. Controlando a nossa nave, devemos localizar e disparar e destruir todos os asteroides que encontrarmos. Se decompõe em asteroides menores, à medida que nós disparamos, poderíamos dizer que é uma espécie de asteroides do arcade moderno, só que em ambientes tridimensionais com gráficos poligonais. Para conseguir isso, podemos percorrer cada nível com a absoluta liberdade. E, graficamente, este jogo está entre os destaques do 32X, graças, sobretudo, o uso de polígonos com texturas, sendo o único jogo do ADD1, junto com o Metalhead, que os utiliza ao máximo quase, resultando em um jogo muito superior, em uma nave bem desenhada, que se move muito bem, e os asteroides também são muito bem feitos, com fundos detalhados e espetaculares. Embora falte um pouco mais de variedade, as melodias do jogo que acompanha são muito boas, assim como os efeitos sonoros realistas, que incluem até vozes em espanhol. Mas as coisas diminuem muito em termos de jogabilidade, porque, apesar da mecânica parecer bastante interessante e divertida, do jogo, tem um controle muito preciso, uma resposta muito boa à nave. É preciso dizer também que o jogo é extremamente repetitivo, que nos deixa entediados ao longo prazo, e não ajuda os cenários quase que não mudam. Por outro lado, temos um bom número de fases, e a dificuldade do jogo em geral, tende a ser bastante elevada. Resumindo, é um game interessante de shoot'em up, em terceira pessoa, para o 32X, que poderia ser um ótimo jogo, mas se não fosse um pouco mais variado, embora que a partida rápida, é um título bem divertido, que não é nada mal, é recomendável. Knuckles Chautix, é um jogo programado e distribuído pela SEGA, para o 32X em 1995, a versão europeia foi lançada em julho daquele ano, e foi o primeiro título do console, a mergulhar no mundo do Sonic. Estamos diante, de um jogo de plataforma, com a aparência semelhante, ao que apareceu nos 16 vistas da SEGA, mas ao mesmo tempo, é muito diferente, e também extremamente original. A primeira mudança, é que Sonic não é mais o protagonista, e nem aparece no jogo. O papel principal, é assumido por Knuckles, o rival do oriço, em Sonic the Hedgehog 3. Embora seu manejo, seja muito semelhante, ao do herói azul, mas, a maior diferença ocorre no estilo do jogo, embora a princípio, pareça típico, jogo de plataforma da saga normal, com o personagem pulando, e pegando os anéis, logo muda, quando o Dr. Robotnik, aparece com o Metal Sonic, e une com um anel. Isso significa, que os dois, que estão unidos por um anel, terão que colaborar, um com o outro, para passar os níveis. Os gráficos, são coloridos, vivos, e tecnicamente brilhantes. A música também, está em linha, com os outros jogos do Sonic, ou seja, tem uma ótima qualidade, um ritmo rápido, e cativante, enquanto os efeitos sonoros, são adequados, e divertidos, mas não se diferem muito, do resto da saga. A jogabilidade, é o ponto alto, mesmo sendo extremamente estranha, embora você tenha, que se acostumar, e realizar os movimentos, com o anel, depois de dominá-lo, o jogo será feito, com rapidez, e precisão. O jogo nos conta, que uma ilha misteriosa, surgiu do mar, logo após, o que aconteceu, em Sonic Knuckles. Dr. Robotnik, descobriu a ilha, e encontrou um anel misterioso, marcado como, o anel do caos. Para encontrar esses anéis, Dr. Robotnik, construiu sua base na ilha, e foi chamada, de Zona Alta, New Strongenic. Might the Armadillo, Invector, The Crocodile, e Shame Bee, também chegaram à ilha, e foram capturados, pelo Dr. Robotnik, e o Metal Sonic, e colocados, na máquina, de Dr. Robotnik. Knuckles, estava navegando, por aquela ilha, e vai até, onde o Dr. Robotnik está, quando viu, o camaleão, estava prestes a ser capturado, pelo Dr. Robotnik, por alguma razão, Knuckles, e Spear, estão ligados, por dois anéis, e sua missão, é deter, o Dr. Robotnik. E teremos, que jogar, um total, de cinco fases, de vários níveis, cada. Outra novidade, que o jogo apresenta, é que as fases, não se realizam, numa ordem lógica, mas, após completar, o nível anterior, passamos, por uma roleta, que escolhe, para nós, a fase, que vamos jogar. Além disso, desde a primeira fase, podemos escolher, entre jogar, com Might, Vector, ou Shane, ou continuar, com Knuckles, embora, quase que não haja inimigos, a dificuldade, virão de forma, de armadilhas, becos, sem saída, e, cronômetros, imparáveis. Fases bônus, também, estão presentes, muito parecida, com o que aparece, no Sonic 2. Resumindo, este é um jogo, muito original, situado no universo, do Sonic, que você, não deve perder. Muito recomendável, para a galera aí, né? Colibri, foi programado, pela Nova Trade, e publicado e distribuído, pela SEGA, para o 32X, em 1995, chegando ao mercado, europeu, em dezembro, do mesmo ano. É um cruzamento, divertido e viciante, entre a aventura, e um shooting up, estrelado, por um pequeno, beija-flor, e que, pessoalmente, me lembra, em parte, o fantástico, Echo the Dolph, talvez tenha a ver, com o fato, de ambos os jogos, terem sido desenvolvidos, pela Nova Trade. O objetivo, de cada nível, é libertar os companheiros, do beija-flor, que estão espalhados, por cada um dos cenários. Além disso, para podermos, procurá-los, temos uma grande, liberdade de movimentos, o que faz, com que o jogo, seja, multidirecional, entre um, ou outro poderes, nosso pequeno, protagonista, é capaz, de usar um tiro, que adquire, no primeiro nível, e também, de progredir, rapidamente, pressionando o botão C, para salvar, os nossos amigos, temos que, ir até as flores, descoloridas, e matar, todos os inimigos, que lá, são encontrados, depois que, todas, forem destruídas, as flores, irão recuperar, a cor, e mais beija-flores, irão aparecer, quando estiverem, todos livres, nosso beija-flor, irá para o próximo nível, ou a próxima tela, uma coisa, que tem em comum, com o Echo Death Dolph, é que, aqui não há vidas, mas, se nos matarem, recomeçaremos, na tela, aonde, nos mataram, além de nos dar, uma senha adequada, para continuar o jogo, o tamanho do protagonista, é muito pequeno, mas, é normal, considerado, que, são beija-flores, como sabemos, é o menor, pássaro do mundo, e, além do sprite, mais do que é correto, os seus movimentos, lembram muito, esses pássaros, temos inimigos, de todos os tipos, e designs variados, algum bastante grande, e bastante realista, como o sapo, os cenários, são variados, e detalhados, além de bastante, definidos, e tem, todo um comum, a grande beleza, e realismo, o que torna, um verdadeiro, deleite, visual, as melodias, são muito agradáveis, aos nossos ouvidos, músicas bonitas, e calma, que se enquadra, ao estilo visual, mencionado, enquanto, os efeitos sonoros, são um pouco, menos variados, mas, um dos diferentes, insetos, é bem reproduzido, a jogabilidade, também, é outro aspecto, importante, desse jogo, embora, o beija-flor, não se mova, como um chute-nape, convencional, o manejo do animal, é muito simples, ele se movimenta, muito bem, e suas habilidades, não apresentam, problemas no controle, tudo isso, é auxiliado, por sua ótima resposta, aos comandos, ao mesmo tempo, o jogo, possui um número, correto de fases, e a dificuldade, é progressiva, sendo os níveis, avançados, bastante complicados, e a opção, de dois jogadores, simultâneos, multiplica, a diversão, por dois, há muito tempo, atrás, um cristal, do espaço sideral, encaixou na terra, e começou a criar vida, logo, outro cristal, semelhante, caiu na terra, e começou a destruir, o que o primeiro cristal, havia criado, e começou a minar, sua força, antes de ser, completamente destruído, o cristal, deu poder, a um colibri, solitário, cabe a este beija-flor, salvar a terra, você terá que, jogar um total, de 20 fases, variadas, como ajuda, temos um bom, punhado de itens, são principalmente, armas, ou power ups, que aumentarão, nosso poder de tiro, mas também, existem outras classes, temos, objetos que aumentam, e a saúde do pássaro, e alguns anéis, que rodeiam, que servem, como um, para proteger, do impacto, do inimigo, como escudo, após ser atingido, o anel desaparecerá, existe também, itens, que nos permite, passar por determinadas áreas, outros, que nos permite, a partir, de um determinado ponto, quando nos matam, devemos, também, evitar, certos animais, especialmente, sapos, e os camaleões, que nos matarão, instantaneamente, se alcançar, você com a língua, resumindo, é um interessante, chute em nape, para o 32x, com uma mecânica, atrativa, e uma sessão, técnica, bem trabalhada, e que torna, um dos melhores jogos, do pequeno, catálogo do sistema, e é altamente, recomendado, A versão do Mortal Kombat 2, para o 32x, foi programada, pela Probe, publicada e distribuída, pela Aclen, em 1994, chegando ao mercado, europeu, em março de 1995, e talvez, essa seja, uma das melhores, versões da época, em qualquer caso, estamos perante, a um grande jogo, de luta, bastante violento, e sangrento, e que para mim, é o melhor capítulo, de toda a saga, Mortal Kombat, o estilo do jogo, é exatamente o mesmo, das outras versões, dessa segunda parte, do Mortal Kombat, sendo um jogo, de luta, um contra um, com peculiaridades, de que podemos, dar um golpe final, no adversário, de derrotá-lo, e podendo matá-lo, de forma sangrenta, e transformá-lo, em um bebê, ou fazer gestos, amigáveis, mas, graficamente, é um avanço, em relação, a versão 16 bits, da SEGA, graças a isso, temos melhoria, nas animações, um tamanho de sprite, um pouco maior, com cenários, com maior nível, de detalhes, e um nível, de cor, muito superior, em geral, esta versão 32x, supera a versão, de Mega Drive, com folga, a intro original, do arcade, que foi removida, da versão de Mega Drive, também está incluída, assim como, as imagens finais, de cada lutador, e a música, não muda muito, em relação, a versão de 16 bits, mas, em termos de efeitos sonoros, é muito superior, porque, a maioria das vozes, do original, estão lá, disponíveis, até mais, que a versão do Super Nintendo, e, em geral, tecnicamente, é a melhor versão, dos três, na minha opinião, quanto a jogabilidade, além de manter intacta, a mecânica, do jogo original, o que garante, que o jogo, é no mínimo divertido, os lutadores, tem uma boa resposta, que, por outro lado, se movem, com fluidez, e é claro, que também, temos o mesmo número, de personagens, o nível de dificuldade, é semelhante, o fato da jogabilidade, se manter intacta, o nível técnico, também, é superior, e torna o jogo, uma das melhores versões, da época, sendo que, muitos consideram, uma versão, ainda melhor, que as disponíveis, para o 32-bit, como o Sega Saturn, e Playstation, por causa, das leituras do CD, os famosos, loading times, resumindo, é uma das melhores versões, de Mortal Kombat 2, disponíveis, sendo um dos melhores, jogos de luta, para o 32x, ou talvez o melhor, altamente recomendado, em. A versão 32x, para o NBA Gen Tournament Edition, foi programada, assim como para a versão, do Mega Drive, ou Super Nintendo, pela Iguana Entertainment, e publicada e distribuída, pela Clang em 1995, chegando na Europa, Estados Unidos, e Japão, no mesmo ano, a versão que melhora, em todas as versões, que apareceram, em 16 bits, sendo o melhor, a versão do título, que apareceu, em um console de cartucho, a possível exceção, é a versão de Jaguar, que eu nunca joguei, sendo um jogo de basquete, excepcional, e bem arcadiano, o estilo do jogo, é o mesmo, das outras versões, e por isso, vamos encontrar um jogo de basquete, onde as regras do jogo, são muito frouxas, sem faltas, ou iluminações, embora algumas sejam mantidas, eles também, se destacam, pelos movimentos impossíveis, como, os espetaculares enterradas, estratosféricas, e todos os tipos, de arremesso, e cestas impossíveis, de parar, a melhoria, é óbvia, em relação, as 16 bits, e isso, mais do que perceptivo, nos gráficos, com jogadores, muito maiores, mais definidos, e melhor animado, com os movimentos, muito mais rápidos, e fluidos, além de um campo, muito mais detalhado, em que utiliza, melhor, as cores, além disso, as melodias, que vamos ouvir, tem melhor qualidade, de som, exatamente, o mesmo que acontece, com os diferentes, efeitos sonoros, passando ao tema, de jogabilidade, o jogo, possui a mesma, mecânica, das mais versões, que por isso, torna o jogo, original, divertido, e viciante, com controles, muito simples, que permitem, manejar os jogadores, com facilidade, ao controle, a resposta, aos comandos, são excelentes, mas devemos, acrescentar também, que nessa versão, os jogadores, são muito mais rápidos, e tem movimentos, muito mais fluidos, que nas outras versões, e o ritmo do jogo, também, é muito mais acelerado, e dinâmico, e portanto, também, é bastante divertido, o jogo, tem a mesma extensão, das outras versões, e também, conta com uma, dificuldade, bem ajustada, e resumindo, uma conversão, muito boa, deste grande jogo, de basquete, para o 32X, que coloca, muito mais próximo, a versão de arcade, que a versão 16 bits, é muito recomendável, Space Air, foi programado, e publicado, distribuído, pela Sega, nos arcades, em 1985, e posteriormente, convertido, para os outros sistemas, como Master System, PC Engine, Game Gear, Nintendinho, Sharp X 68000, Mega Drive, 32X, e até o Sega Saturn, a versão 32X, também foi chegando, ao mercado europeu, em fevereiro de 1995, e é um divertido, jogo de tiro, em terceira pessoa, sendo esta versão, a melhor, e mais parecida, com a versão do arcade, pode-se dizer, que sem dúvida, que esta é uma conversão, perfeita, da versão arcade, em todos os aspectos, isso significa, que estamos diante, a um jogo, qual controlamos, uma espécie de um herói voador, que deve se movimentar, pela tela inteira, enquanto enfrenta inimigos, chegando de toda a parte, da tela, teremos que desviar, continuamente, dos projetos, e inimigos, e números de obstáculos, que nos cercam, nos cenários, que temos que navegar, ao mesmo tempo, temos que cuidar, de atirar nos inimigos, no final de cada nível, haverá um confronto, contra um chefe, no final da fase, é o tipo de inimigo, que enfrentamos, e será, de forma, de animais, pré-histórico, apesar de ser, um jogo antigo, da década de 80, não se pode dizer, que seja ruim, ou prejudicial aos olhos, o personagem principal, se move muito rápido, tem um bom design, boas animações, efeitos de aproximação, são excelentes, e as melodias, que acompanham a ação, são rápidas, e bem compostas, que acompanham o ritmo, acelerado do jogo, os efeitos sonoros, são mais pobres, embora acompanhem bem o jogo, e sejam bem contundentes, destacando acima sim, tudo as vozes digitalizadas, do início, do final de cada fase, em termos de jogabilidade, o manejo do protagonista, é muito simples, devido aos poucas ações, que ele consegue realizar, com a resposta, muito boas comandos, o ritmo acelerado do jogo, ao seu grande número de fases, e sua dificuldade progressiva, alinhando, a dependência do jogo, dificultam o abandono do jogo, se você, terá que jogar, no total de 25 fases, de dificuldade bastante alta, para conseguir, temos que, confiar, nos nossos reflexos, e na nossa pontaria, que se trata, de matar os inimigos, e que nos perseguem, a cada seis fases, podemos acessar, uma fase bônus, para fazer isso, teremos que subir, em um dragão branco, e matar, todas as árvores, que estiver, ao nosso alcance, concluindo, estamos diante, de uma conversão, exata do arcade, muito recomendável, para vocês, aí galera, Spider-Man, Web of Fire, foi programado, pela Blue Sky Software, e publicado, e distribuído, pela SEGA, para 32X, em 1996, aparecendo apenas, no mercado americano, protagonizado, pelo mais famoso, cabeça de teia, aqui, encontraremos, um jogo de plataforma, ação bastante divertido, que poderia, perfeitamente, ter sido feito, para o Mega Drive, controlando o Homem-Aranha, teremos que passar, por vários cenários, cheio de inimigos, e final de cada fase, enfrentaremos, um chefe final, para isso, contamos, com os poderes, típicos do Homem-Aranha, ou seja, a super força, que aplicaremos, ao acertar os inimigos, e a capacidade, de lançar teias, seja para amarrar, os inimigos, ou para balançar, de um lugar, para o outro, muito útil, para evitar, as armadilhas, cada fase, possui, vários níveis, sendo que, o último, terá um confronto, contra um chefe final, ao longo da aventura, você terá que, monitorar, sua saúde, e os níveis de fluido, que, como em todo o jogo do Homem-Aranha, acabam muito rápido, o demolidor, também aparece, de forma, para lhe ajudar, que podemos usar, desde que temos, o item necessário, para chamá-lo, o Sprite do Homem-Aranha, tem boas animações, assim como os inimigos, mas, não são nenhuma novidade, comparados, aos vistos do Mega Drive, aonde podemos ver, que os designs, e as animações, são bem feitas, os cenários, são variados, com um bom uso de cores, além de, bastante detalhamento, mas, é a mesma coisa, novamente, o, Esses cenários, poderiam ser, perfeitamente, alcançados, sem o 32X, exceto, pela questão, de cores, que tem, muito mais, que no Mega Drive, permite, alguns efeitos, são, bem interessantes, também, as melodias, são, um tanto, irregular, tanto, que na composição, quanto, na qualidade, de áudio, alguns, eu gostei muito, e outras, nem tanto, os efeitos sonoros, são decentes, embora, um tanto, escassos, os gritos, dos inimigos, ao serem derrotados, me lembra, muito, o grito, de Grant, ao morrer, no Jurassic Park, do Mega Drive, também, foi programado, pela Blue Sky, não podemos esquecer, para mim, a jogabilidade, é o ponto, forte do jogo, e isso, é muito, importante, o Homem Aranha, é muito, fácil, de usar, suas ações, além, de uma boa resposta, aos comandos, também, possui um número, bom, de fases, e uma dificuldade, progressivamente, alta, a organização, Hydra, e seus subordinados, da New Enforces, tomaram, toda a cidade, de Nova York, quando, instalaram, geradores, por toda a cidade, e que, causou, um gigantesco, colapso elétrico, em Nova York, prendendo, os seus cidadões, membros, das novas forças, estão, protegendo, cada um, dos geradores, para garantir, que os planos, da Hydra, funcionem, e o Homem-Aranha, deve derrotar, todos eles, e deve jogar, um total, de seis fases, longas e variadas, para isso, devemos usar, nossas habilidades, e coletar, diversos itens, que podemos encontrar, entre os quais, se destaca, o fluido, de aracnídeo, item que restaura, a saúde, item que convoca, o demolidor, para nos ajudar, vidas extras, que será, muito útil, em um jogo, tão complicado, como esse, a título de curiosidade, quando o Homem-Aranha, aparece, no logotipo, da cega, podemos, controlá-lo, e começamos, a controlar, os seus movimentos, isso nos permite, nos acostumar, e lidar, com o Homem-Aranha, resumindo, um jogo, muito divertido, fácil de jogar, mas, que não explora, de forma alguma, as possibilidades, oferecidas, por uma máquina, como o 32X, que, tecnicamente, poderia ser alcançadas, no Mega Drive, se estivesse, feito isso, na minha opinião, teria um jogo, muito mais reconhecido, o jogo, também, é bastante, recomendável, a versão 32X, para o grande, Pitfall, The My Adventure, foi programado, pela Big Bang, e também, publicada e distribuída, pela Activision, saindo exclusivamente, para o mercado norte-americano, em outubro de 1995, e é uma versão, um tanto, quanto melhorada, do original, em tanto, em termos técnicos, quanto em conteúdo, o sistema do jogo, é exatamente, o mesmo do original, e o desenvolvimento, dos diferentes níveis, também, é praticamente, o mesmo, encontrado, em quase todo o jogo, e a habilidade, que temos de avançar, pelos diferentes cenários, evitando armadilhas, escalando, e matando inimigos, para compensar um pouco, esta versão, inclui níveis extra, e também, alguns níveis, que já estavam disponíveis, apresentam um pouco mais, de desenvolvimento, embora, não haja, muita diferença, com a versão de Mega Drive, visualmente, um jogo de plataforma, com personagens, muito bem desenhados, e decorações, variadas, detalhadas, e muito bem montadas, porém, embora, a primeira vista, você possa ver, um caráter, mais definido, e uma, colaboração, muito melhor, em tudo, em geral, a verdade, é que, poderia ter sido, melhorado, ainda mais, o som, também, é superior, a versão do Mega, mas, também, teria, ter sido, um pouco melhor, nesse aspecto, embora, ainda, fique, muito bom, assim, mesmo assim, passando, ao tema, da jogabilidade, encontraremos, a mesma mecânica, do jogo original, embora, o jogo, apresente, novos níveis, e alguns, níveis comuns, e bem maiores, sendo, só por isso, um jogo, divertido, e jogável, que tem, um controle, muito simples, sobre, o seu protagonista, que também, respondem, maravilhosamente, embora, apresente, algum, conteúdo extra, o jogo, é um pouco, mais longo, que a versão original, e também, apresenta, as mesmas, dificuldades, elevadas, resumindo, é uma versão interessante, para o 32X, que traz, um pouco, conteúdo extra, ao jogo, e altamente, recomendado, caso, você não tenha, o jogo original, Tempo, foi programado, pela SEGA, e a Red Company, distribuído, também, pela SEGA, para o 32X, em 1995, um jogo, de plataforma, divertido, e colorido, estrelado, por um personagem, muito carismático, antes de começar, podemos escolher, três níveis, para se jogar, vamos escolhê-los, em uma espécie, de aparelho, de televisão, pressionando o A, no local correspondente, uma vez, concluído, esses níveis, podemos escolher, os próximos, clicando para cima, para chegar, a mais áreas, do mapa, o estilo do jogo, é muito parecido, com outros jogos, de plataforma, mas possui, algumas habilidades, como o planar, graças, as asas, que o personagem, possui, além disso, podemos encontrar, um aliado, nas fases, escondido, nos níveis, que estão, entre os itens, o primeiro, você faz tempo, dançar, e depois, aparece, sua companheira, uma espécie, de borboleta, que ajudará, e derrotar, os inimigos, graças, seus movimentos, de danças, letais, os gráficos, são bem coloridos, e definidos, com cenários, espetaculares, e variados, mas, aonde o jogo, mais se destaca, é impressionante, são as animações, do protagonista, e suas danças, e piruetas, no aspecto sonoro, também se destaca, possui umas boas músicas, e divertido, do gênero eletrônico, que se adaptam, a perfeitamente, as situações, e os efeitos sonoros, também, são de alta qualidade, a jogabilidade, também, está em um bom nível, a execução, das ações de tempo, é simples, e responde bem, aos comandos, embora, possam exigir, um pouco de prática, além disso, um jogo, bastante difícil, a história, nos coloca, na pele de tempo, um gafanhoto, que vive no planeta, arritmia, o mundo, da música, e infelizmente, o malévago, King Dirge, está tentando, roubar, todo o ritmo, do planeta, e não está claro, como a criatura, sem apreensão, pela música, se tornou o rei, mas, é hora de tempo, detê-lo, e você terá, que alcançá-lo, em um total, de sete fases, variadas, claro, que temos itens, obrigatórios, e as notas musicais, também, nos darão, mais vidas, e os CDs, nos darão, imunidade, momentânea, sem esquecer, que, já citado, pela marca, dance, que, nos dará, a borboleta, resumindo, um jogo, atraente, com design, com level design, original, muito recomendável, E aí, estão gostando do vídeo, deixe seus likes aí, para nos ajudar, deixe também, seu comentário, e ative o sininho, para receber todas as notificações, do canal, nos ajude aí, cara, compartilhando, os vídeos do canal, e, sigamos o vídeo, A EA Games, experimentou o boxe, no 32X, com apresentação, decente, jogável, no esporte, o 32X, recebeu um jogo, bem mais especializado, o Touchman Contest, embora, pareça um push out, a primeira vista, não é, no geral, o que salva, são as animações, fantásticas, golpes fortes, um jogo, divertido de boxe, estilo arcade, Touchman Contest, é um daqueles, famosos, boxeadores, pelas lutas rápidas, e pelo massacre, que os pobres coitados, entram no rig, com ele, e isso que, esse jogo, captura perfeitamente, é brutal, e rápido, pois, o personagem do jogador, é selecionado, e enviado ao ring, contra vários lutadores, e algumas celebridades, você sobe, a escada normal, enfrentando cada oponente, de classificação, mais alta, a maior falha aqui, é a falta de um controle, de seis botões, soco forte, são desferidos, e mantém pressionados, o botão, soco, esquerdo, ou direito, você dará um soco, quando quiser acertar, alguém, que dará um golpe, bem poderoso em você, é meio consistente, e é difícil sentir isso, mas o não importa, quantas sessões, que você pratique, a visão por trás, das costas, onde, as comparações, de push out, são obviamente, extraídas, pelo menos, quando se olha, para a versão da arcade, não importa, qual boxeador, você escolha, o boxeador, verde, transparente, que você controla, essa é a única coisa, que tornará, remotamente, parecido com push out, não existe padrões, para memorizar, tudo na base, do tempo, e macete, fazendo o contra-ataque, isso parece bom, nas primeiras lutas, mas a medida, que a dificuldade aumenta, as coisas ficam, quase impossíveis, pode ser difícil, ver aonde, os sucos, vão acertar, especialmente, quando os boxeadores, mais rápidos, começam seu ataque, todos os sucos, especiais, selecionados, pelo usuário, no jogo, combinados, não salvariam você, aqui, e isso tem, tudo a ver, com a exigência, de um tempo, de reação, desumano, e nada a ver, com esse fantástico, motográfico, O 32X, aumenta a quantidade, de cores e detalhes, principalmente, no que, diz respeito, aos fundos, há uma variedade, muito maior, de membros, de público, nesta versão, atualizada, e a animação, é a mesma, e isso não é, reclamação, cada suco, é fluido, e você pode, literalmente, ler, as expressões, de dor do oponente, recentemente atingido, nenhuma música, está presente, durante as lutas, e se o áudio, que acompanha, o menu, servir de indicação, isso é bom, em vez disso, você poderá sentir, cada golpe, se conectando, com um baque doentio, e um pequeno trabalho, de voz, e alguns, assobios, digitalizados, é um pacote, especial, apenas um, que apromora, o jogo, e torna, um golpe, cada vez mais conectado, e mais satisfatório, existem, alguns jogos, de boxe, na era de 16 bits, que são melhores, que esse, por exemplo, o Grandest Heavy 8, produzido pela SEGA, também, é uma combinação, forte, porém, no 32X, isso é tudo, que você encontrará, no ringue de boxe, Taught Man Man, com teste, é um game, de estilão arcade, que surpreende, e é divertido, que vale a pena, você dá, pelo menos, uma conferida, Virtua Fighter, foi programado, pela M2, e publicado, e distribuído, pela SEGA, para os arcades, em 1993, mais tarde, portado, para o 32X, SEGA Saturn, e PC, a versão de 32X, chegou ao mercado, europeu, em outubro, de 1995, na forma, de um jogo, de luta, muito bom, que é, surpreendentemente, fiel ao arcade, tornando, um dos melhores, jogos disponíveis, para o escasso, catálogo, do complemento, do Mega Drive, no entanto, este título, tem uma novidade, suficiente, em relação, aos jogos de luta, clássicos, que distancia, completamente, da saga Street Fighter, e afins, por um outro lado, temos um sistema, de controle, provido, de apenas, três botões, que são, o chute, soco, e a defesa, embora, possamos realizar, outras combinações, e golpes especiais, fazendo combinações, de botões, havendo um que serve, para fazer, um agarrão, no adversário, e também, se destaca, a possibilidade, de acertar, o adversário, enquanto ele, está no chão, e depois, derrubá-lo, com um golpe, nessa versão, está incluído, o ring out, que você joga, para fora, o seu adversário, do ring, podendo, reverter, uma luta, que estamos, quase perdendo, ou vice-versa, graficamente, ele se destaca, por sua grande, semelhança, com a versão, do arcade, apesar das limitações, do console, os lutadores, sofreram, uma diminuição, de polígonos, em comparação, com o arcade, obviamente, mas, eles ainda, são rápidos, e se movem, muito bem, e tem animações, muito boas, além de um bom design, por outro lado, cenários, tridimensionais, são muito bem feitos, e apesar, de não, atingirem, a qualidade, dos originais, os serem, dos 32X, são muito bem feitos, as melodias, são as mesmas, ouvidas no arcade, embora, com uma óbvia, perda de qualidade, em comparação, com a do arcade, e a qualidade de áudio, da versão do Sega Saturno, mas, não são nada ruins, e também, devemos adicionar, alguns efeitos, sonoros, muito variados, aonde as vozes, dos personagens, se destacam, quanto a jogabilidade, aquela que o arcade, já tinha, totalmente, sendo respeitada, então, temos um controle simples, que você tem que, se acostumar, com alguns movimentos, especiais, e ataques, que não são muito, complicados, de serem feitos, e é uma ótima resposta, aos comandos, o ponto negativo, é que é um número, baixo de lutadores, mas é compensado, porque, além do modo normal, inclui os modos de jogo, não apresentados, no arcade, a dificuldade, das batalhas, no modo normal, será progressiva, e o modo, também normal, é composto, por um total, de nove combates, oito deles, contra o personagem, selecionável, e o último, contra o chefe, do jogo, o Dural, em suma, é uma ótima conversão, do arcade, virtual fighter, para o 32X, virtual, virtual race, deluxe, foi programado, pela m2, e publicado, e distribuído, pela sega, para o 32X, em 1994, chegando ao mercado, europeu, em dezembro, do mesmo ano, esta, uma magnífica, conversão, do arcade, e o melhor, daquela época, o jogo, possui, os mesmos, recursos, que vimos, na versão, do mega drive, mas, todos eles, estão, bastante, aprimorados, em alguns, aspectos, chega, a superar, a versão arcade, para começar, temos, dois novos carros, que não aparecem, na versão, do fliperama, bem como, dois novos circuitos, e os níveis, de dificuldade, depende, do circuito, escolhido, sendo o mais fácil, denominado, floresta grande, caso contrário, existem, todos os elementos, lúdicos, como, as quatro visões, dada ao jogo, por si só, como o restante, das versões, é um jogo, de corrida, em que, conta, é completar, todas as, voltas, antes que o tempo, acabe, chegando em primeiro, se possível, apesar, de não exigir, a mesma qualidade, gráfica, do arcade, o jogo, coloca, muito mais, polígonos, em tela, que a versão, de mega drive, a sensação, de velocidade, é maior, também, ganha, por uma, avassaladora, quantidade, de cores, mostrada, na tela, além de ter, alguns, pequenos detalhes, que não, apareciam, no mega drive, como, a aparência, dos braços, do motorista, e do volante, do carro, na visão interna, do veículo, mas, que são, detalhes, que interessam, os cenários, estão ainda, mais definidos, e detalhados, as melodias, são, as mesmas, que podíamos, ouvir, no mega drive, mas, agora, estão, mais nítidas, e claras, além, dos efeitos sonoros, das vozes, derrapagens, frenagens, são, muito melhores, aqui, incluindo, sons, e vozes, digitalizadas, a jogabilidade, é a mesma, das restantes versões, por isso, temos um carro, fácil de dirigir, que responde, muito bem, aos comandos, embora, tenhamos, que praticar, muito, se quisermos, vencer as corridas, por este motivo, estamos, diante de um jogo, difícil, mas, com a paciência, poderemos, controlá-lo, muito bem, a princípio, é aconselhável, usar o câmbio, automático, mas, quando, controlarmos, tudo, é melhor, usar o câmbio, manual, a incorporação, de novos carros, e circuitos, melhora a jogabilidade, tornando um jogo, mais essencial, para o ADD1, em suma, uma magnífica conversão, do virtual race, do arcade, que incorpora, inúmeras novidades, tornando assim, irresistível, talvez, um dos melhores jogos, do 32X, uma verdadeira, obra prima, após o sucesso, de franquias, como Mortal Kombat, e NBA Gen, nos fliperamas, e consoles, a mídia, aplicou sua fórmula, de jogabilidade, viciante, e estimulante, nas brincadeiras, exageradas, ao universo, do WWF, liberando, o Wesley Mania, nos fliperamas, no verão, de 1995, nos consoles, as versões, foram desenvolvidas, simultaneamente, é uma raridade, isso na época, e foram lançadas, aos poucos meses, depois, uma das outras, as tarefas, de portabilidade, foram feitas, pela Sculpturer Software, que anteriormente, desenvolveu, as três versões, de WWF, para os 16 bits, entre várias outras, plataformas, da Acclaim, antes de ser comprada, pela empresa, em outubro, do mesmo ano, o Wesley Mania, foi lançado, como subtítulo, The Arcade Game, distinguindo, dos títulos, anteriores, o jogo, saiu para o Mega Drive, Super Nintendo, 32X, Playstation 1, Saturno e PC, indiscutivelmente, o porte mais obscuro, é com certeza, a versão do 32X, que estava em agonia, na época, sendo um grande, de parte, ofuscado, pelos portes, de Playstation 1 e Saturno, a Acclaim, sem dúvida, é a editora americana, que mais lançou games, para o 32X, apoiando, até o seu amargo fim, com, o Wesley Mania, sendo um dos últimos, jogos lançados, para o ADD1, da SEGA, tendo a sido, ampliamente esquecido, com a morte, eminente do 32X, a disponibilidade, de outros portes, em outros consoles, muitos perderam, que talvez seja, um dos melhores portes, do Wesley Mania, em cartucho, é impressionante, dadas, as capacidades, gerais, do 32X, o modo single player, consiste em, corridas lineares, em direção, ao título, intercontinental, ou título mundial, da WWF, com o número, de oponentes, na tela aumentando, dependendo, do modo progressivo, um jogo da Midway, que não se surpreenda, com as táticas, baratas da EA, em derrotas, não importa, qual versão do jogo, você possui, elas são todas, tão básicas, quanto possível, sem modos adicionais, ou finais, que valham a pena, então, se você está procurando, uma variedade, ou replay alto, você até que encontrou, mas o jogo, não tem finais, os lutadores, o público, foram trazidos, a vida, por meio, de gráficos, digitalizados, e capturados, por movimento, como em Mortal Kombat, que foram, definitivamente, um avanço, em relação, aos títulos, anteriores, da WWF, eles foram, um espetáculo, para ser visto, no fliperama, e fizeram, uma boa transição, para o 32X, ao contrário, do que muitos, podem acreditar, a versão de 32X, não é apenas, uma versão retocada, da versão do Mega, não que a versão do Mega, seja ruim, na verdade, é um dos portes, de arcade, mais impressionantes, para esse console, produzindo, fielmente, a jogabilidade, efeitos sonoros, do arcade, em detrimento, dos gráficos, e da música, A resolução da tela, aumentou, para 320, para 240, com o hardware, do 32X, lidando, com todos os sprites, barra de vida, textos, enquanto o Mega Drive, lidava, com as telas de jogo, e os gráficos, e o público, os lutadores, no 32X, são visivelmente, maiores, e mais coloridos, do que as sprites, do Mega Drive, que são menores, e nesse porte, as cores, são semelhantes, aos portes, de Playstation 1, e Saturno, o público, também, é mais populoso, e com mais frames, de animação, do que as versões, de 16 bits, as amostras, de vozes, e efeitos sonoros, eram surpreendentemente, mais claros, e mais audíveis, que no Mega Drive, e foram refeitos, para o 32X, soando ainda melhor, e mais alto, do que antes, os comentários, dos narradores, das lutas, são excelentes, e engraçados, e se você está procurando, um bom jogo, de luta, ou apenas um bom jogo, um 32X em geral, você achou, o Wesley Mania, The Arcade Game, bom, indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente, que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera, se inscreva aí, para nos ajudar, a chegar a 10 mil inscritos, e valeu falou, até a próxima, e ó, fui! E aí, o Wesley Mania, 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 o Wesley Mania,